Música Chegou a hora, eu sei que muita gente estava esperando esse vídeo, inclusive você Já estão liberadas as novas promoções da semana do Xbox E dessa vez temos muitas ofertas imperdíveis Fica ligado aí, aproveita porque essas ofertas são válidas de hoje, segunda-feira, dia 27 de junho Até a próxima terça-feira, dia 5 de julho, às 7 horas da manhã Mas tem umas ofertas bem legais aí, que são válidas até o dia 14 de julho Mas são apenas algumas ofertas, vem comigo Música Bora começar com essa super seleção, porque tem muita coisa boa como eu já adiantei Mas não esquece que todos os links estão aqui embaixo na descrição E comprando usando esses links aqui do canal, você me ajuda, ajuda demais o canal Sem pagar mais nada por isso Bora começando aqui com as ofertas especiais que são válidas para todos Temos aqui o Bioshock de Xbox 360 que é retrocompatível Ele tá com 60% de desconto, saindo de 39 por apenas 15 reais e 60 E o Blue Dragon também, jogo de Xbox 360, 360 né Um ótimo RPG japonês, ele também é retrocompatível e tá com 75% de desconto Saindo de 69 reais por apenas 17 reais e 25 centavos É um ótimo game, eu lembro que eu joguei na época do 360 Ele vinha em 3 DVDs naquela época E você pode comprar agora para jogar no seu Xbox One ou Xbox Series Vai lá e aproveita O game Cuphead tá em promoção, ele nunca baixa muito Mas pelo menos ele tá com oferta 30% de desconto de 78 e 82 por 55 reais e 17 centavos o Cuphead E olha que tá sendo lançada agora dia 30 Uma DLC pro Cuphead com conteúdo adicional bem legal Que tá sendo muito aguardada Então já aproveita e compra o jogo pra depois comprar também a DLC Se caso você curta esse jogo, vai lá Temos oferta especial da franquia Dark Souls Finalmente Dark Souls em promoção O Dark Souls Remastered, ele tá com oferta de 50% Ele custa 180 e tá saindo por 90 reais Pra mim, dessas ofertas de Dark Souls, essa aqui é a pior Mas pelo menos tá com oferta As ofertas de Dark Souls são válidas até o dia 14 de julho Vai lá e aproveita E aproveita também o Dark Souls 2 e Sholar of the First Scene Que tá com 75% de desconto Saindo de 149 por apenas 37 reais e 25 centavos Esse eu vou comprar Ou de repente no momento que você tá vendo esse vídeo Eu até já comprei porque eu tava esperando muito Uma promoção do Dark Souls 2 É um remaster do Dark Souls 2 Para Xbox One Rodando claro que perfeitamente também na nova geração Xbox Series X e S Assim como o Dark Souls Remastered E também temos Dark Souls 3 Que eu já tenho aqui Já joguei Joguei depois de Elden Ring e amei Eu achei Dark Souls 3 melhor que Elden Ring Inclusive ele tá com 75% de desconto Saindo de 249 por 62 reais e 25 centavos Dark Souls 3 também tem um pass de temporada O Season Pass O Season Pass dele também tá em oferta Com 50% de desconto E eu vou comprar também Tá com 50% saindo de 99 por 49,50 E a edição Deluxe Que já vem o Dark Souls 3 E mais o pass de temporada com as expansões Tá com 75% de desconto De 349 por 87,25 Se você curte a série Souls e não comprou algum deles Vai lá e aproveita Ofertas válidas da série Souls aqui Até o dia 14 de julho Temos aí EA Family Bundle Agora ofertas normais que vão apenas até a semana que vem Ofertas válidas pra todos também EA Family Bundle Que tem o Need for Speed Lá de 2016 se eu não me engano Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Mais o game de aventura incrível Unravel Tá com 90% de desconto Saindo de 149 por 14,90 Esse pacotão Claro que todos esses jogos estão no EA Play E consequentemente lá no Xbox Game Pass Ultimate Você pode jogar se for assinante Mas o pacote por esse preço Tá valendo sim a pena Far Cry 3 Classic Edition Que é o remaster do Far Cry 3 Que é considerado um dos melhores Ou se não o melhor Far Cry Pelos fãs Tá em promoção com 67% de desconto Saindo de R$ 79,00 por apenas R$ 26,07 Far Cry 4 também tá em promoção Com 67% de desconto Saindo de R$ 74,95 por R$ 24,73 Far Cry 5 que tá entrando agora No dia 1º de julho no Xbox Game Pass Também tá em promoção com 75% de desconto De R$ 199,00 por R$ 49,75 Vai lá, compra ou se não Espera e joga pelo Game Pass GTA 4 de Xbox 360 Retro Compatível Tá com 65% de desconto esse jogão De R$ 79,00 por apenas R$ 27,65 Aí temos também o GTA V de Xbox One Edição Premium mais o pacote de dinheiro Tubarão Branco com 55% de desconto Saindo de R$ 159,95 por R$ 71,98 O jogo incrível Greek Memories of Azur Tá em promoção pela metade do preço De R$ 59,99 por R$ 30,00 De R$ 60,00 por R$ 30,00 Eu joguei esse jogo e terminei durante um final de semana Que ele ficou liberado pelos Free Play Days E amei esse jogo Um dos melhores jogos indies que eu joguei na minha vida Vale cada centavo Little Nightmares é outro jogo muito bom De suspense com plataforma E com vários puzzles interessantes Ele tá em oferta por apenas R$ 20,00 Com 75% de desconto O game Mafia 2 de Xbox 360 retrocompatível Tá com 75% de desconto Saindo de R$ 89,00 por apenas R$ 22,25 Middle Earth Shadow of War Definitive Edition Sombras da Guerra A edição definitiva que é a mais completa Tá com 85% de desconto Saindo de R$ 194,95 por R$ 29,24 E é um jogo espetacular Red Dead Redemption O primeiro Red Dead de Xbox 360 Que é retrocompatível E além de ser retrocompatível Ele tem melhorias Ele roda em 4K No Xbox One X No Xbox Series S E no Series X E não é só um upscale pra 4K Estricando a tela Melhorando resolução Não, o jogo tem texturas novas E tá lindo demais O primeiro Red Dead Nas novas plataformas E também no Xbox One X Ele tá com 67% de desconto Saindo de R$ 89,00 por R$ 29,37 O incrível Star Wars Jedi Fallen Order Tá com 75% de desconto Saindo de R$ 239,00 por R$ 59,75 E como é um jogo publicado pela EA Ele também tá ali no EA Play E no Xbox Game Pass Ultimate Mas tá com preço muito bacana Tom Clancy's The Division O primeiro The Division Também tá com 75% de desconto Saindo de R$ 99,95 por R$ 24,99 Essas foram as ofertas válidas pra todo mundo Sem precisar ser assinante Gold Ou Game Pass Ultimate Agora vamos para as ofertas Que são válidas apenas pra quem assina o Game Pass Ultimate Ou apenas a Xbox Live Gold Mas antes não esquece Vai aqui embaixo agora Eu percebi que você não deixou o like ainda Não deixou? Esqueceu? Vai lá Deixa o like no vídeo Isso ajuda demais o meu trabalho Aqui no canal Só Xbox Se inscreve aqui no canal Pra não perder as novidades do Xbox Nunca E já ativa o sininho Com todas as notificações Começando as ofertas Pra quem é Gold ou Ultimate Temos o A Plague Tale Innocence Com 75% de desconto De R$ 154,00 por R$ 38,50 Se você não jogou ainda Aproveita que ele também ainda está no Xbox Game Pass E se quer comprar um jogaço Pra ter aí na sua biblioteca Aproveita porque R$ 38,50 Pra esse jogo que tá recebendo em breve Uma sequência Que chega também no Game Pass Tá valendo cada centavo O Bioshock 2 De Xbox 360 Que é retrocompatível Tá com 60% de desconto De R$ 59,00 por R$ 23,60 O Borderlands The Ransom Collection Borderlands The Ransom Collection Que tem Borderlands 2 E o Borderlands The Press Sequel Tá em promoção Com 75% de desconto De R$ 164,90 por R$ 41,25 Tem outros jogos da série Borderlands Também em promoção Mas eu não trouxe aqui pro vídeo Mas todos os links estão aqui na descrição E como eu já falei Comprando usando esses links É tranquilo Compra pelo próprio site do Xbox E ainda ajuda o canal Sem pagar mais nada Dead Island Riptide Jogo de zumbis em primeira pessoa Que é bem sangrento Tá com 85% de desconto E olha o preço dele De R$ 39,00 por R$ 5,85 O Dead Island Definitive Collection Que além do Riptide Tem também o Dead Island Do primeirão Remasterizados pra Xbox One Tá com 80% de desconto De R$ 79,00 por R$ 15,80 Far Cry 4 Na edição Gold Lá nas promoções Pra todo mundo Tinha o Far Cry 4 Edição básica Mas a Gold Edition Que já vem com as DLCs Com o passo de temporada Tá em promoção Pra quem é Gold Ou Ultimate Com 67% de desconto Saindo de R$ 129,95 Por R$ 42,88 O Mafia 2 Definitive Edition De Xbox One Aqui não é mais a versão De 360 Tá em promoção Com 67% de desconto De R$ 124,95 Por R$ 41,23 Red Dead Redemption 2 O modo história Aqui não tem online Mas vem aqui com conteúdo Da edição Ultimate Tá com 65% de desconto De R$ 399,99 R$ 400,00 né Por R$ 140,00 Scott Pilgrim vs The World The Game Complete Edition A edição completa desse jogo Que é um remaster do jogo De Xbox 360 Tá com 67% de desconto De R$ 69,95 Por R$ 23,08 E vale muito a pena Uma curiosidade Esse jogo foi desenvolvido Pela mesma equipe Que desenvolveu O novo Tartarugas Ninja Que entrou no Game Pass Que é muito bom E esse é igualmente espetacular Um ótimo beating up Que vale também Aí pra você que curte esse gênero Spec Ops The Line Jogo de tiro Em terceira pessoa Com cobertura De Xbox 360 Tá com 80% de desconto De R$ 179,00 Por apenas R$ 35,80 E é um jogaço Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Ano 2 Gold Edition Tá com 75% de desconto De R$ 229,00 Por R$ 57,25 E segundo muitas pessoas Ele é muito melhor Que o Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Que veio depois dele Então se você não jogou ainda Um jogo de tiro Em terceira pessoa Com esquadrão Você pode jogar sozinho Ou com até mais 3 amigos Ou sozinho Com os 3 companheiros Sendo controlados por você E pela inteligência artificial Tom Clancy's The Division O primeiro Na Gold Edition Com todas as DLC's Tá com 75% de desconto Pra quem é assinante Gold É o Game Pass Ultimate De R$ 179,95 Por R$ 44,99 E se é pra falar de promoção Vamos falar de promoção Então se você tá com seu Xbox Game Pass Ultimate Acabando Ou tá sem assinar agora Aproveita R$ 225,00 Apenas um ano de Game Pass Ultimate E você pode ganhar até mais um mês De brinde Pode ficar com 13 meses Por R$ 225,00 Lá na parceria do canal Na Global Cards O link pro grupo do WhatsApp Da galera da Global Cards Tá aqui embaixo Na descrição Entra lá É sucesso É negociação tranquila E não tem problema nenhum A galera é de super confiança Imagina R$ 225,00 Um ano Ou até um ano e um mês De Game Pass Ultimate Vai lá E aproveita Aproveita pra deixar o like no vídeo Se inscrever no canal E dizer aí nos comentários Vai comprar algum jogo? Gostou das ofertas? Ou não? Vai esperar mais um pouco? Quero saber de você Comenta aqui embaixo Muito obrigado Pela sua presença nesse vídeo Até aqui o final Valeu demais Jadson Só Xbox Falou Tchau pessoal Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON